Ele chegou aqui no Brasil no ano de 2009 já como modelo 2010 e para muitos esse é um dos piores carros da Chevrolet, mas será mesmo que ele é tão ruim assim? Bom, nesse vídeo a gente vai estar falando desse Agile LT 1.4 ano 2011, quer saber mais informações? Então fica com a gente até o final! Começando esse vídeo pela frente desse lindíssimo Agile, já fazendo uma observação, se você reparar bem, não precisa reparar muito bem não, é a frente da Montana, mas vamos lá, ele tem esse farol de dupla parábola, as setas já embutidas nele, essa grade na frente, que é uma grade bem grandona, parece uma cometa, vendo? O símbolo grandão da Chevrolet, mas vamos lá para o que interessa que é o seu motor 1.4 Como podem ver, esse é um motor GM Família 1, com 102 cavalos no álcool e 97 cavalos na gasolina, gera um torque máximo de 13,5 kgfm no álcool e 13,2 kgfm na gasolina, em uma rotação máxima de 3.200 giros, é a tração dianteira e câmbio manual de 5 velocidades. E na sua lateral agora, você já pode ver uma anteninha ali no teto central, maçanetas, retrovisores e friso na cor do veículo, possui aro 15, com rodas de ferro e medidas do pneu 185-60. E se você reparar um pouquinho nessa lateral, você vai ver um Porsche. Se você reparar mais um pouquinho, você vai lembrar um Fiesta. O povo da Chevrolet acho que estava assistindo muito Dragon Ball e fez uma fusão aí e virou o Agile. E na sua parte traseira agora, temos ali em cima o brake light, o limpador e desembaçador traseiro. As suas lanterninhas, que dão um charme a mais, é uma lanterna bem bonitinha. Tem o nome ali, o Chevrolet no meio. No meio, o logo da montadora. Do outro, o nome do carro Agile. E embaixo, a sua motorização. Sensores de estacionamento, o para-choque. E se você reparar um pouquinho a mais nesse carro, na sua traseira, você vai lembrar de quem? Do Vectra GT. A Chevrolet estava bugada muito, que a frente parece de um carro, a lateral de outro e a traseira de outro. E aí, o que vocês acharam da parte externa desse Agile? Faltou alguma coisa? Comente aí! Vamos agora estar falando dos pontos positivos desse Agile. Começando com o seu porta-malas, que para um hatch, é um tamanho muito bom. Tem 327 litros. O meu Gol tem é só apenas 290. Então vamos estar abrindo aqui para vocês verem. Olha só. Vou pegar aqui para vocês verem melhor lá dentro. Aqui dentro, a gente já tem um forro, como você está vendo. Olha só, as laterais. Aqui em cima, ele tem esse tampão aqui. E aqui embaixo, ele está com o estepe original. Capirei ele, olha só. Muito bom. E realmente, pessoal, o espaço é muito bom e cabe bastante bagagem. O design desse carro também entra como ponto positivo, porque muitas pessoas acham esse carro bonito. Nesse daqui, só faltam as rodas do LTZ para ficar ainda mais estiloso. Mas mesmo assim, é um visual que agrada muita gente. Você vendo esse carro por fora, sendo um hatch, você deve pensar que o espaço dele lá dentro deve ser horrível. Eu também pensava assim até uns dias atrás, quando eu entrei aqui dentro. E realmente, eu mudei o pensamento na hora. Porque, pessoal, é o seguinte. Olha só o espaço que tem aqui dentro. O banco, ele está bem para trás. Então tem um espaço muito bom para quem está lá na frente e também para quem vai aqui atrás. Então vai todo mundo sossegado. Mas esse todo mundo que eu estou falando, pessoal, é duas pessoas na frente e duas atrás. Porque ainda assim, é um hatch, entendeu? A não ser que vai dois nas laterais adultos e uma criança no meio. Aí vai todo mundo confortável. Você vendo esse carro, pode parecer que a manutenção dele é cara. Mas pelo contrário, é bem em conta. E como você está vendo o motor também, pessoal, é um motor bem espaçoso. Então dá para os mecânicos trabalhar aqui, ó, sossegado. E claro, sempre mantenha manutenções preventivas. Sempre trocando o óleo, a água, sempre olhando isso, sempre para ver se está certinho ou não. Trocando velas, cabo de velas, correia dentada. Aí sim, você não vai ter grandes problemas com esse motor. Outro ponto positivo é o seu interior. O painel desse carro é muito bonito. O banco é muito confortável. O do motorista, ele tem o ajuste de altura. O que deixa uma boa posição para você dirigir. E também tem vários outros opcionais para a sua categoria. Já, já, o Lucas vai estar mostrando certinho para você. Agora vamos estar falando dos pontos negativos. Começando com ruídos internos. Esse carro, o acabamento dele tem muito plástico. Então tem esses ruídos. Outra coisa também é o seu isolamento acústico, que não é dos melhores. Outro ponto é o seu consumo. O motor dele é 1.4. Ele é bem gastão, poderia ser bem mais econômico. E outra coisa é o seu desempenho, pessoal. Nas retomadas, ele é um pouquinho ruim. Nas subidas, ele perde um pouco de velocidade. Principalmente se estiver com o ar-condicionado ligado. Mas e aí, concorda? Não concorda? Faltou alguma coisa? Deixe um comentário aqui abaixo. É muito importante que você faça isso. Agora vamos estar falando do consumo desse Agile, que no álcool e na cidade, ele faz 6,5 e na rodovia, 8 km. Já na gasolina e na cidade, é de 9,4 e na rodovia, 11,5. Passando para sua aceleração de 0 a 100, ele faz em 12,5 segundos. E sua velocidade final é de 166 km por hora. Lembrando, isso que eu estou falando é a ficha técnica. Mostrou o meu interior agora desse Agile. Começando pela porta. Dei uma olhada só aqui, porta bonitinha com um acabamento bem bonito. Ela é toda de plástico, mas eu não ligo. Não dá nada não. Muita gente fala que faz barulho, mas mesmo assim é uma porta bem bonita com um acabamento bonito. A maçaneta é desse jeitinho que vocês estão vendo. É vidro manual, retrovisor manual, vidros elétricos, o porta-copos ali embaixo e um somzinho aqui. Tem um tweetinho aqui em cima. O acabamento da saída de ar, está vendo? Saída de ar que eu aperto aqui. Olha lá. É um black piano, um preto black piano. E tem as luzes aqui, olha o farol. Aqui você deixa no automático, aqui você liga a luz de cidade e aqui a luz baixa. Beleza? Aqui é a luzinha para você aumentar a luz do painel ou diminuir. E do lado, como vocês já estão vendo, tem um porta-objetos aqui e outro porta-objetos aqui. Passando agora para o seu painel. Mas vamos falar aqui, olha, dessas alavanquinhas. Ele tem piloto automático, galera. Olha que legal. Piloto automático. Se você apertar aqui, fica no piloto automático. Aí para cima é a seta para a direita e seta para a esquerda, beleza? Mas vamos lá falar do painel agora. Vamos ligar a luzinha aqui. Olha que painel bonitinho. A Chevrolet fez um painel estilo americano, que marca até 200 km por hora e ele conta para cima. Está vendo que legal? Aqui é o conta-giros do motor, vai até 7 mil giros. Aqui marca o combustível, o tanque de combustível. As luzinhas do freio de mão, bateria. Aqui o painel, tem um computadorzinho de bordo aqui. É um computadorzinho de bordo. Bem legal, né, galera? Direção hidráulica com um volante bem bonito também, está vendo? Essa opção aqui... Só até a buzina. Essa opção aqui tem só o airbag e não tem os comandos de som aqui no volante, porque é o LT. O LTZ que vai ter os comandos de som no volante. Passando para o painel central agora. Logo aqui acima tem um porta-objetos aqui, para vocês guardarem as coisas. As saídas de ar estão, igual eu já disse, um black piano aqui, um pretinho black piano. A trava das portas, piscar alerta. O ar-condicionado aqui, que parece que é ar-condicionado digital, mas não é. Aqui é só para enganar um pouquinho. Ficou bem legal também. O ar-condicionado manual, como eu já disse para vocês aqui tudo. Um somzinho aqui. A entrada 12 volts, para você carregar um celular, alguma coisa. Mais um porta-trecos ali. Outro porta-trecos. Porta-copos. Copio. Câmbio manual de 5 velocidades. Freio de mão. Mais um porta-copos ali embaixo. A outra porta tem o mesmo acabamento da porta do motorista, está vendo? Que legal. O acabamento ali também da saída de ar com black piano. Aqui, vamos abrir aqui para vocês verem. O porta-luvas aqui, está vendo? Com uma iluminação bem bonita, bem boa. Está vendo? Tem um carrinho aqui que legal. Olha. Vamos mostrar aqui agora o PQP para vocês, olha. Aqui. Se tem luz aqui, não tem. Tem quebra-sol, olha. A luzinha aqui do teto, olha. Apertar aqui assim, de luzinha. E o quebra-sol aqui também. O banco. Eu esqueci de falar do banco para vocês. Olha que banco bonito, é. É um couro dele, olha. E o couro dele é original ainda, olha. Olha que couro gostoso. É um banco bem macio também. E essa foi a interna desse age na parte da frente. Vamos mostrar o interior aqui agora. Começando pela porta. Bastante plástico, olha, pessoal. Igual ali na frente. Com porta objetos aqui abaixo também, junto com o som. Como ele já falou, é na manivela, não tem vidro elétrico aqui atrás. Eu já falei do espaço interno, que é para duas pessoas aqui atrás, para ir bem confortável. O banco, bem confortável, pessoal, muito gostoso. Banco de couro. Encosto de cabeça, apenas nas laterais. Assim como o cinto, três pontos, apenas nas laterais também. Tem um PQP lá em cima. E uma interna muito boa desse age. No modo geral, é um carro muito bom, ainda mais pela sua faixa de preço. Então tem um ótimo custo-benefício. E é aquilo, só manter manutenções preventivas que você vai ter um carro por muito tempo. E a gente já queria agradecer o nosso parceiro, o Geo Vehicles, que está acelerando esses lindos carros para a gente fazer essas avaliações. O contato deles vai estar aqui na descrição. E chegamos ao final de mais uma avaliação. Tem muita reclamação desse carro, mas se você manter manutenções preventivas, é uma ótima opção. E se você gostou do vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificações, compartilha com seus amigos em todas as redes sociais e a gente se encontra em um próximo vídeo.